Bem, bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão por aqui, presente no canal do Djalma. O canal do Djalma estava meio parado um tempo, né? As demandas do trabalho estavam tomando tempo demais do Djalma, o Djalma deu um tempo, mas hoje voltamos e voltamos em alto nível. Estamos aqui com a doutora Elisângela Correia, advogada, que se dispôs a falar para nós nesse momento sobre um tema muito importante, que é o tema do bullying. Mas não é um tema do bullying a nível geral, é específico voltado para essa relação com os direitos fundamentais e, claro, focando para o nosso público aqui da Universidade Positivo, que trabalha aqui atualmente com o curso de Pedagogia, o curso de Direito, então a gente faz a mescla, tem muitas profissionais da área da educação aqui, Elisângela, que atuam diretamente nessa linha de frente onde o bullying acontece aos montes, que são as escolas, né? Então acho que vai ser importante fazer esse bate-papo com eles aqui e quero, primeiramente, dar aí as boas-vindas ao canal do Djalma. O canal do Djalma está sempre de portas abertas, tá? Para eventos, para palestras, para bate-papos legais desse tipo e quero que a casa é sua, tá? O canal é do Djalma, mas a casa é sua, Elisângela. Sinta-se muito acolhida, sinta-se muito bem-vinda. Para nós é um prazer imenso estar aqui contigo. Bom dia, bom dia, tranquila com você? Bom dia, bom dia. De antemão já quero agradecer pelo acolhimento. Já estou me sentindo em casa, né? Com todo esse acolhimento, principalmente porque já é um segundo trabalho nosso, né? Que nós realizamos juntos. Para mim é um imenso prazer estar realizando mais esse trabalho com você. Por acaso, na Universidade Positiva também. Por acaso, exatamente. Nessa casa que também me acolheu em 2019. Isso tudo antes da pandemia, né? Os tempos eram outros. Os tempos eram outros. Eram, que tempo, que tempo. Mas, enfim... Só para dizer que antes da pandemia, Elisângela, você foi fazer um evento EAD presencialmente na Universidade Positiva. Agora você faz um evento, seria presencial, mas à distância. Fala de Brasília, né? Só para contextualizar. Só para contextualizar. Enfim. Sim, sim. Só para dizer que, gente, eu fiquei muito feliz quando eu fiz a palestra aquela vez. Foi um imenso prazer. E, mais uma vez, é um imenso prazer estar aqui. Bom, como o Djalma, o professor, já me apresentou. Eu sou advogada. Eu sou formada... Sou aí do Sul, tá, gente? Só para dizer para vocês. Eu não estou em Curitiba. Eu estou um pouquinho distante. Eu estou em Brasília, no Distrito Federal. Mas eu sou daí... Bem pertinho, né? Bem pertinho. Eu sou formada pela Universidade do Nidão Bosco. Sou advogada. Atualmente, eu estou fazendo pós-graduação em Direito de Família. Já estou atuando nessa área. Então, eu tenho me dedicado apenas à área do Direito de Família. E ao meu projeto, que se iniciou já na faculdade. Foi esse projeto, falando de bullying, eu criei no último ano da minha graduação. Porque ele veio da ideia do meu TCC. No meu artigo científico. Então, a minha ideia sempre foi fazer um artigo, um trabalho de conclusão de curso que extrapolasse os muros da faculdade. E aí, desse trabalho surgiu a ideia. Inclusive, eu iniciei minhas palestras já no ano de 2018. Fiz palestras em várias escolas de ensino fundamental, médio. Fiz palestra em universidades. Uma delas, inclusive, foi a Universidade Positivo. Também na Uninter, em empresas. Aí, só parei porque a pandemia interferiu. Mas, eu estou muito feliz porque agora estamos retornando ao novo normal. Ao novo normal. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero transmitir um pouquinho do conhecimento do que é esse meu projeto. Das ideias que eu já tenho para o futuro desse projeto. E ajudar, principalmente, quem é da área da educação, professores, novos docentes. É um tema delicado. É um tema sensível. Eu percebo, muitas vezes, até com tristeza, de que não há uma disposição tão grande em tratar desse tema, mesmo dentro das escolas. Eu falo porque eu trabalho muito, faço muitas palestras. E fui descobrindo muitas dificuldades dentro das escolas. E não é culpa dos docentes e nem da coordenação. É porque, muitas vezes, falta realmente conhecimento. Falta alguém que vá auxiliá-los. Então, essa é a minha proposta para quem está aqui conosco. Já quero agradecer. Show de bola. Temos acadêmicos de direito, não é, professor? Temos, temos sim. Na verdade, estamos mesclados aqui. Alguns alunos do curso de direito. Falei, vamos falar de bullying à luz dos direitos fundamentais. Estavam com uma turminha agora. E alguns debandaram, alguns fugiram. Mas, daqui a pouco, eles falaram que vão assistir de novo aqui também. Mas, eles estariam junto conosco. E acho que essa primeira apresentação inicial é bacana por dois motivos. Primeiro, que a Elisângela já dá todo o seu cartão de visita com seu carisma, toda sorridente. E gosto de enfatizar isso. Porque, lá em 2019, todo o zelo, todo o carinho que ela se dispôs a falar para nós, na semana acadêmica da Universidade Positivo, o pessoal curtiu demais. Inclusive, resgatamos a palestra. Daqui a pouco vai estar no meu canal, no canal dela, alguns trechinhos. Vamos dar uma palinha aqui para relembrar aqueles bons momentos, né? E, ao mesmo tempo, para dizer o seguinte. Inclusive, a doutora Elisângela estava aqui, né? Preparando ao longo dessa semana, com tanto empenho, com tanto carinho. Trouxe pesquisas atualizadíssimas para a gente discutir aqui sobre o tema do bullying. E o mais legal é isso, né? Às vezes, a gente fica muito preso a questões disciplinares. No sentido, assim, a disciplina, os textos, a aula. E isso tudo passa por uma rotina tão intensa e, ao mesmo tempo, enfadonha. E fazer um momento desse, com a Elisângela aqui, de um tema importantíssimo. Mas, com essa leveza, com esse carinho, com esse prazer, eu diria, é muito legal. E é por isso que eu já passo a bola para a doutora Elisângela falar com toda a propriedade. A gente vai falar de bullying, mas vai falar de direito, vai falar de escola, vai falar de pesquisa, vai falar de decisões de tribunais, para ver como é que está a situação. Mas vamos começar pelo começo, Elisângela? Me diz aí, diz para os nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo, o que é esse negócio, como é que você caracteriza juridicamente essa coisa chamada bullying. E de onde é que surge esse negócio? A gente sabe que, até tempos atrás, as pessoas sofriam disso e não tinham nome. E agora tem nome, tem lei, tem regra e tem punição. E como é que funciona tudo isso? Conta para nós um pouquinho. E a gente vai fazendo esse bate-papo aqui para os nossos telespectadores. E já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal se não é inscrito. E manda sua perguntinha no chat, que as dúvidas vão surgindo. E aí a Elisângela vai passando para nós. Mas eu passo a bola. Você é estrelada do dia, fique com muita vontade, tá? Excelente. Bom, antes de mais nada, pessoal, antes de adentrarmos ao que é o bullying e toda essa questão, excelente essa introdução do professor já. E eu quero até deixar claro para vocês aqui. Pode ser que quem é do direito, né? Fala assim, o que tem a ver bullying? Bullying, né? Bullying é coisa de escola. O professor que resolva, o pessoal da área da educação que resolva essa questão. Não, gente. O que vocês vão perceber aqui, e é o que eu tenho trazido no meu projeto, e quero mostrar, até porque é algo um tanto diferente uma advogada falar de bullying. O que advogado tem que estar se metendo nisso? Mas eu quero mostrar para vocês, normalmente, quem trata desses assuntos são psicólogos, pessoas da área da saúde. Mas eu vou mostrar, vocês vão ver, ao longo das nossas discussões, inclusive, como o professor trouxe, os tribunais têm visto essa questão, ou seja, o bullying tem sido levado aos tribunais, vocês vão perceber como existe uma relação muito íntima do bullying com o direito. Não é? Mas, então, vamos lá, todos abertos aqui, vamos aprender um pouco. Esse aqui é um assunto muito bacana, tanto para quem é da área da educação, para a área do direito. Já deixo aqui de antemão quem é da área da educação, não se preocupe com os palavrões jurídicos, tá? Eu vou estar explicando cada um deles. E se tiverem dúvidas sobre os palavrões jurídicos, que mencione no chat, que a gente vai repassando aqui as dúvidas, né? Ninguém vai ficar com dúvida aqui, tá? Não é a ideia. Ninguém vai usar juridiquês aqui, nós vamos trazer uma questão da vida real, prática, para vocês verem o que é a realidade. Eu tenho certeza que muitos aí vão começar a identificar questões, problemas. E já para começar, gente, por que eu falo de bullying? Eu fui vítima de bullying, não é? E eu digo que na minha época, eu costumo coisa de gente velha, né? Agora eu vou pôr você no meio de drama. Na nossa época, assim, dos anos 90, que a gente estudou, não é tão distante assim, ninguém falava em bullying. Gente, eu sofri bullying, provavelmente também fiz bullying com amigos, né? Vocês cortam essa parte que eu falei. Mas, assim, eu sofri bullying. Então, assim, eu vivi na pele as consequências, os dramas psicológicos. Inclusive, eu mesma, depois da duta, fui fazer tratamento, fazer terapia, em decorrência de algumas inseguranças que eu adquiri por conta de ter sofrido o bullying. Então, por isso, eu me dispus a fazer todo esse trabalho e hoje ajudar as pessoas, as escolas, alunos, docentes, família, a solucionar, buscar soluções práticas para o bullying. Mas, agora, vamos lá, sem delongar, achei que eu já apresentei muito, o que é o bullying? Apesar de parecer um assunto muito novo e recém, o bullying, ele é antigo. Os primeiros estudos do bullying começaram na década de 70, na Europa. Então, assim, um dos pioneiros dos estudos do bullying se chama Dan Owels. Ele foi um professor de psicologia em uma universidade de Bergen, na Noruega. Bergen, não sei como pronuncia. E, na década de 80, ele publicou, foi lançado o primeiro trabalho científico dele acerca dos problemas relacionados ao bullying. Por que começaram a se estudar esses problemas? Porque, na época, na década de 70, começaram a surgir muitos problemas com crianças, menores mesmo, de 6, 8, 10 anos, que começaram simplesmente a entrar em depressão, tirar a própria vida. E aí começou toda uma movimentação social. As famílias começaram a cobrar das escolas e da saúde e do Estado, dos governantes, para trazer uma solução. E eles precisavam saber de onde estava vindo todo esse problema. E aí, nas pesquisas dele, ele descobriu que os problemas vinham da escola. Essas crianças, elas iam sofrendo constantemente ataques nas escolas. E aí, partiam já para esses extremos, né? Muitas tirando a própria vida. E, hoje, nós vemos isso, infelizmente. Eu digo infelizmente, é uma tristeza, mas tem se tornado muito comum nos nossos dias. Praticamente, todos os dias, nós vemos uma notícia de uma criança, de um adolescente, que tira a própria vida. E aí vai se descobrir que ele estava sofrendo inúmeros ataques, ninguém sabia, né? Porque algumas questões são importantes de ser colocadas. A vítima de bullying, ela não comenta. Ela dificilmente vai se abrir, vai contar para os pais ou para alguém. Porque ela já carrega aquele peso do sofrimento e da humilhação. Para ela, vai ser uma vergonha a mais expor o que ela está vivendo. Principalmente dependendo do caso, da situação dela. Bom, e no Brasil, nós temos uma educadora. Olha só, vocês que são da área da educação, como é importante. Ela se chama Cleofante, é uma educadora. Ela é uma das pioneiras no Brasil dos estudos de bullying, de violências que envolvem o âmbito escolar, especialmente do bullying, tá? Ela tem livros publicados, eu, inclusive, tenho alguns livros dela. Ela é uma das pioneiras desse estudo no Brasil. Mas aí, vocês me perguntam, tá? Ele surgiu há muitos anos. E essa expressão bullying, ela é uma expressão que origina da palavra inglesa bully, que significa o bully, né? O bully, na verdade. Ele é o valentão, ele é o brigão, aquele que caça encrenca com todo mundo. Por não ter tradução para o português, nós, no Brasil, adotamos a expressão bully, que significa atazanar, aterrorizar, né? Ele quer realmente disseminar ali a violência. Por que eu falo violência? Porque nós temos lei, tá? Já existe uma lei, embora seja uma lei muito recente, ela é de 2015, a lei 13.185, de 2015, ela trata sobre o bullying. Ela, na verdade, é uma... Eu posso dizer para vocês que ela é até uma cartilha de combate ao bullying, tá? Ela é uma lei que... Ela não traz punição, tá, pessoal? Ela não é uma lei punitiva. Ela é uma lei que traz soluções, especialmente para as escolas, para os docentes, para toda a sociedade. Ela apresenta formas de solução para prevenção e combate às práticas de bullying. E aí, o que diz essa lei? Eu vou ler aqui para vocês. O que diz a lei? Como ela define o bullying, tá? A lei define o bullying como uma intimidação sistemática, significa que é todo o ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente e é praticado por um indivíduo ou um grupo contra uma ou mais pessoas. Qual que é o objetivo? O objetivo de intimidar e agredir, causando grande angústia, causando dor, sofrimento àquela vítima. E existe nisso um desequilíbrio de poder entre vítima e agressor. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o agressor, ele quer alguém para subjugar. Essa é a realidade. Ele procura ali a vítima que ele considera mais frágil do que ele e ele começa a imprimir todo esse sofrimento, a vítima humilhando. E isso acontece de várias formas. A lei, essa lei, ela traz um rol de oito tipos de bullying, que é o bullying social, o bullying verbal, o bullying físico, o bullying material, o bullying sexual, bullying psicológico, e o cyberbullying, que é o bullying virtual. Então, assim, cada um é muito definido pela lei, as práticas de cada um desses atos do bullying. Por exemplo, eu vou dar alguns rápidos exemplos para vocês. O bullying físico, é chutar, agredir, morder, puxando o cabelo. Isso se caracteriza pelo bullying físico, é a agressão física que você imprime contra o outro. O bullying verbal, xingamentos, atletos pejorativos, as palavras de baixo calão, você fica ali, o bullying psicológico é ficar atrasanando a pessoa, aterrorizando a cabeça dela. Então, assim, cada um tem a sua definição, mas a gente percebe, ao longo do dia a dia e das práticas, que eles acabam se confundindo, todos numa única ação. porque você tem ali, como eu vou mostrar para vocês em alguns casos que chegaram aos tribunais, você vê que você tem bullying físico, você tem bullying verbal, você tem até atos de bullying sexual ali, que é de abusos, de indução a abuso, assédio. Então, todos eles, todas essas práticas acabam se confundindo. E aí, a pergunta que vocês me fazem, eu já fiz essa explanação, vocês vão falar assim, tá bom, Elisângela, mas o que tem a ver isso tudo com os direitos fundamentais? Não é? Especialmente das crianças, porque nós estamos aqui trabalhando com educadoras, eu já trato vocês como educadoras, não é? O professor aqui adiantou que já são acadêmicas que já estão na prática, em estágio. Algumas estágio, fazem estágio, outras já são segunda graduação, então, portanto, já está trabalhando na área e está complementando a formação com pedagogia, então, tem várias situações. E aí, já são profissionais que já estão vivendo o dia a dia, e eu tenho certeza que tem acompanhado diariamente questões como essas, né? Nós vemos muito, assim, fala muito de bullying entre adolescentes, característico da idade, da época da vida, um momento difícil para todos, mas também acontece muito no ensino fundamental. eu falo mesmo, porque eu já fiz palestras em ensino fundamental, e as crianças, é muito incrível, gente, elas vêm até você para contar o que elas viveram, o que elas passaram no bullying, e, então, assim, parece muito engraçado, elas não contam para os pais, né? Às vezes, os pais não têm nem ideia do que está acontecendo na vida delas. Chega uma pessoa estranha lá, falar do assunto, elas se abrem, elas contam, elas expõem os seus dramas, eu vivi essas experiências, e você vê como é doloroso, é doloroso, assim, você sentir a dor delas, porque elas vivem e muitas vezes sofrem caladas. E aí, o que nós temos a respeito dos direitos fundamentais? Eu vou dar só uma introduçãozinha muito básica, que nós não temos tempo, realmente, para ficar explorando muito. quem é da área do direito, ou eu acredito que da área da pedagogia, em algum momento, tenha estudado ou passado para a questão de sociologia, né? Nós temos os direitos fundamentais que são provenientes da famosíssima Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração nasceu pós-guerra, não é? É uma declaração de 1948, então a Segunda Guerra Mundial encerrou em 45. Todos nós conhecemos o drama e a violência extrema que foi essa guerra, né? Marca. Todos nós, veja, eu mesmo, mexe muito comigo até hoje essa situação, nós que nem sonhamos em viver nessa época em nossos pais. Mas, a partir de todos esses terrores da guerra, compreendeu-se que se houvesse naquela época como a Declaração como existe essa hoje, não existia tamanha violação dos direitos humanos como houve na época da Segunda Guerra Mundial. Por isso, houve a reunião, a união dos Estados, né? E se constituiu a ONU, a união dos Estados, onde surgiu aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para quem nunca viu, eu super indico, tá? Dá uma lidinha, quem é do direito vai notar rapidamente que a Declaração ali e a nossa Constituição, ela fez praticamente uma cópia da Declaração dos Direitos Universais, dos Direitos Humanos, né? Porque a nossa Constituição, ela ratificou essa Declaração, ela é signatária. Então, alguns países são signatários de tratados internacionais de direitos humanos. Entre eles, existem muitos outros tratados em que o Brasil é signatário, né? Que é dos direitos das minorias, das mulheres, inclusive das crianças, olha só, que foi ratificada em 1990, daí surgiu o código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso E, também super importante ser estudado, não é? E aí, o Brasil fez essa ratificação. Então, eu queria trazer para vocês alguns dos artigos que falam sobre, alguns dos artigos dessa declaração, que é o que chamou mais a minha atenção para o nosso papo de hoje. É o artigo primeiro, o artigo terceiro, o artigo oito e o doze. Rapidamente, eu vou trazer só alguns aspectos de cada um. O artigo primeiro, ele fala assim, que todos os seres humanos nascem livres, né? Está aqui na tela para vocês, o professor Djalma sempre um espetáculo aqui, né? Por isso que eu gosto, estão entendendo porque é bom fazer bate-papo com esse cara aqui, gente? Ele é espetacular, né? Ajuda muito aqui, ó. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos e são dotados de razão e consciência em relação, para agirem em relação uns com os outros. Olha só que artigo profundo, né? Se nós formos tratar da questão do bullying, aí você pega a nossa Constituição Federal, qual é a primazia da nossa Constituição Federal? Um dos princípios fundamentais dela, a dignidade humana, né? A nossa Constituição, ela preza demais por esse princípio, é um princípio fundamental, é que todo o ser humano aqui no Brasil, estrangeiro, quem está no Brasil, ele tem a primazia da dignidade humana, então ele deve ser tratado com dignidade. E todas as crianças, todos nós, quando nascemos, né? O nosso código civil diz isso, quando nós nascemos, nós já somos dotados de personalidade. Então, nós temos já a personalidade, o nosso direito ao nosso nome, nós temos direito a uma vida digna, a todos aqueles direitos inerentes ao ser humano, que aí esses direitos estão no nosso artigo 5º da Constituição Federal, né? Deixa eu passar lá para o artigo 5º para vocês, que ele fala que ninguém, o inciso 3 do artigo 5º é interessante, fala que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Eu estou só pontuando aqui as questões que estão relacionadas mais ao nosso bullying, né? O que eu considero que o bullying não deixa de ser uma tortura, uma tortura psicológica para quem vive, para quem é vítima, né? Porque o bullying é uma atitude reiterada, já imaginou você todos os dias da sua vida vivendo, ouvindo xingamentos, apelidos pejorativos, né? Agressões físicas, verbais, isso vai ferindo a pessoa, vai ferindo. E as consequências são muitas vezes irreversíveis, né? Nós vemos aí pelas atitudes extremas que muitas crianças e adolescentes, infelizmente, vêm a tomar, né? Então, nós vemos a proximidade, né? Se não quase a cópia da nossa Constituição com essa declaração universal dos direitos humanos. O nosso inciso 10 da Constituição Federal, ele fala que são invioláveis a intimidade, são invioláveis a honra, a imagem das pessoas e é assegurado o direito à indenização por dano moral e material quando ocorre a sua violação. Então, por que que eu estou trazendo essas questões? O artigo 5º, ele está lá na nossa Constituição, ele tem um título 2, que é Direitos e Garantias Fundamentais, né? E o capítulo 1, que é Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Vejam, Direitos e Deveres. Vocês viram lá que no artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos, nós temos que todos são dotados de razão e consciência e devem agir uns aos outros, né? Com espírito de fraternidade, de solidariedade. Ou seja, nós temos o direito de ser tratados com dignidade, mas, contra a partida, temos o dever de também tratar o outro com dignidade. E essa, esse é o grande problema do bullying. Vejam, o bullying, ele afeta diretamente esses direitos da pessoa. Primeiro que ele afeta em cheio a dignidade dessa pessoa. Você já está afetando a honra dela, porque quando você começa a proferir palavras, muitas vezes as crianças, elas são cruéis, né? Criança é cruel, adolescente também, às vezes porque não gosta de alguém, ou nem por não gostar, ela acha aquela pessoa diferente, aí eu não gostei do teu cabelo, eu não gosto da tua cor da pele, você tem uma característica assim, um nariz assim, uma orelha assado, e aí começa a criar apelidos pejorativos, em tom de brincadeiras, né? Infelizmente, ainda trata o bullying como uma brincadeira de criança, aí é curriqueiro, acontece, não é curriqueiro, não é brincadeira, isso é importante ficar muito claro, é importante disseminar isso, que não, o bullying não é uma brincadeira de criança, ele machuca, e machuca muito a pessoa que é vítima, então você começa a disseminar isso, aí você tem o agressor, ou agressoras, que pode ser um grupo, pode ser uma pessoa só, e nós temos os espectadores, quem são os espectadores na escola? Normalmente, é onde acontece, são aqueles alunos que não são as vítimas, também não são agressores, mas eles não fazem nada para parar a situação, eles ficam simplesmente ali assistindo, ou assistindo calados, sendo omissos, deixam de fazer alguma coisa para impedir aquela ação, ou eles entram na brincadeira, na brincadeira, debochando, rindo, fazendo chacotas, e veja, quando você ri de uma brincadeira de alguém, a pessoa vai continuar fazendo, você está dando aval para ela, está mostrando para ela que isso é legal, ela tem público que as pessoas gostaram do que ela fez, e ela vai continuar fazendo. Então, é isso que acontece no caso do bullying, acontece muito nas escolas. O artigo terceiro da declaração fala que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, não é? E aí, vocês vão encontrar isso na nossa Constituição Federal. Pode falar, professor. Sabe que você me lembrou, esses dias eu estava assistindo naquela série Sex Education, Educação Sexual, que tem na Netflix, e uma situação, vou dar um spoiler agora da série, mas é uma situação muito inusitada e que me lembrou a tua fala agora, é em relação ao diretor da escola que deita em todos os seus problemas psicológicos e numa das temporadas ele vai fazer, vai enfrentar o seu irmão que sempre praticava bullying com ele. E você falou desses atores, que ficam telespectadores, e a situação que mais foi emblemática nesse momento é que o pai dele era extremamente moralista, rigoroso e que praticava bullying com o próprio filho e o irmão acabava reforçando o bullying para que o pai não fizesse com ele. E a frase emblemática foi exatamente essa, eu sei, meu irmão, que você fazia bullying comigo para que o pai não fizesse bullying com você. E talvez é uma realidade que muitas crianças em escolas enfrentam. Às vezes praticam o bullying ou vão na onda justamente por conta disso, para que eu não seja a vítima. Então é melhor ser um agressor do que ser a vítima, né? Eu me lembrei disso, falei, deixa eu comentar, só para interromper. Eu não vi essa série, mas foi uma colocação perfeita, por quê? Para demonstrar que o que eu falo sempre nas minhas palestras, o bullying acontece em todos os ambientes, não é? Ele sim acontece dentro da família e aí nós temos duas questões, né? Foi a que você trouxe, fantástica, uma do bullying familiar, ou seja, o irmão e o pai que faziam bullying, e o irmão fazia justamente para não ser a vítima, porque ele sabia que ele seria a vítima. E é o que acontece nas escolas, realmente. Muitos entram na brincadeira porque eles têm medo de se eles não entrarem na brincadeira ou tentar intervir, olha a mentalidade, a ideia que nós precisamos quebrar, são ideias que precisam ser quebradas, de que se eu vejo um ato de bullying e tento intervir o agressor ou agressores, eu me tornarei a vítima, eu me tornarei a próxima vítima. Nós precisamos quebrar esses conceitos, temos que realmente começar a mostrar que não é esse o caminho, porque aí vocês vão ver, eu sempre falo, e futuramente nós podemos conversar sobre isso, é um outro assunto, que inclusive foi o tema do meu artigo científico, que é a aplicabilidade da justiça restaurativa, no combate e prevenção às práticas do bullying e cyberbullying. Eu aqui não defendo, nunca, jamais, eu não defendo a punição do agressor, porque se a gente vai estudando a fundo e vai percebendo, o agressor também é uma vítima em algum momento. Vou usar esse exemplo que o professor deu, esse diretor, ele deve ter, ele vivia bullying enquanto era criança, ele vivia um bullying na casa, na casa dele era uma vítima, e ele era frustrado, ele tinha as suas frustrações, não seria novidade, nem surpresa, que ele transferisse essa agressão que ele sofreu em casa na escola, para outro colega. Então, veja que... Não apenas isso, na escola, na tarefa de educar os outros, mas fazia isso com o próprio filho, eu não quero dar mais spoiler, mas esse é um quadro sintomático, e é meio que uma relação de causa e efeito, uma vez que ele se torna vítima e não lidou com esse trauma, ele vai ser um sujeito ferido que vai ferir outros, e o próprio filho é a expressão máxima de onde acaba canalizando essas frustrações. Já aproveitar que eu já te interrompi, mas tem uma pergunta importante aqui dos nossos participantes, por favor, pode mudar. Coloca na tela para que você possa e na medida possível se puder responder a gente vai conversando, mas o Daniel coloca, como tornar o bullying positivo e se é possível isso, quais técnicas são cabíveis para fazer o bullying ser um drive para superar uma dificuldade. É possível ver isso? Sim, de que forma? É, assim, eu não consigo enxergar o bullying como algo positivo. Entendi. É, até pela própria expressão, ele é uma violência, o bullying é uma violência. Mas eu compreendo, quem foi, como está o nome do aluno, você passa rápido, eu não... Daniel. Daniel, muito obrigada pela sua pergunta, excelente colocação. É, como eu falei, para a vítima, o que você pode fazer? Trabalhar com essa vítima para que ela exponha a sua dor, coloque isso para fora, por isso, muito é utilizado tratamentos terapêuticos, né, levar a psicólogos, terapias, eu, inclusive, fiz terapia e eu falo, recomendo, acho que todo ser humano deveria ter o direito de fazer terapia na vida, é excelente. estou aqui até dando um gancho para o pessoal da psicologia, se tiver alguém aí, são excelentes profissionais, até mesmo quando chega em extremos, precisa até ir para o tratamento psiquiátrico. mas aí vamos falar de prevenção, né, de ser algo assim que você transforma o bullying em algo. Eu sempre acredito que nós temos que começar por atos pequenos e diários, né, nós temos um hábito, não é errado, eu concordo super, eu acho que precisa ser sempre memorado, né, essas questões, nós temos no Brasil, eu não vou, agora a gente fugiu da minha cabeça, me perdoem, a data, nós temos comemorações em combate ao bullying no Brasil. Tem uma que é, se eu não me engano, tá, gente, é 7 de abril, não é 7 de abril, ai, meu Deus, eu vou lembrar agora, fugiu, fugiu. Foi quando aconteceu o caso de Realengo, da escola de Realengo no Rio de Janeiro, daquele rapaz que invadiu lá, feriu muitos alunos, matou muitos e se suicidou depois, né? Então, foi instituída em 2016 uma lei que é o Dia Nacional do Bullying. Nós temos também o Dia Internacional de Combate ao Bullying. Então, normalmente, isso acontece, acho que, no início do ano. Isso mesmo, 7 de abril, 7 de abril, e foi instituída uma lei em 2016, a Dilma, né, a presidente Dilma, na época, sancionou essa lei de combate nacional ao bullying. Então, veja, provavelmente, as escolas fazem programas nessas épocas, né, fazem cartazes, fazem trabalhos com os alunos, mas eu acredito que para o bullying ser, não vou dizer banalizado, porque o bullying é uma questão social, ela é inerente ao ser humano, assim como, é uma violência como toda e qualquer violência é inerente ao ser humano. E, em estado social, ela está acontecendo a todo momento. Mas eu vejo que você pode utilizar práticas diárias. Por exemplo, você é professor, você é professora, tenta identificar dentro da tua sala de aula, no teu microsistema ali, né, dentro daquele ambiente, o que está acontecendo. Tem algum aluno sofrendo bullying? Você está sentindo que ele está sendo excluído dos colegas? Né? Não é chamado para trabalho nenhum? Você vê que acontecem muitas ofensas, apelidos, às vezes a pessoa vai chamar, ao invés de chamar pelo nome, fica chamando por aquele apelido, todo mundo já começa a rir, cair na gargalhada. Então é bacana identificar isso no dia a dia e fazer trabalhos diários com os alunos. Não é? Pode falar. Você está falando, você está falando, estava mutado aqui, você está falando e a Marcia está perguntando aqui, eu acho que é o momento perfeito para repassar a pergunta, viu, Elisângela? Ela está dizendo o seguinte, e como não transformaram nomear ações dispersas ou esporádicas que às vezes se confundem com bullying? É possível distinguir? Você acabou de dar um exemplo aqui, o apelido do indivíduo que ele não gosta, em que momento tais brincadeiras, entre aspas, se transformam de fato em bullying e em que momento não é bullying? É possível diferenciar isso? Se não na prática, pelo menos teoricamente? Eu vou dizer assim, é Marcia, né? Marcia, isso. É difícil, muitas vezes é muito difícil identificar o bullying e vocês verão pelos casos que eu vou trazer aqui, eu vou trazer dois casos, né, pelo tempo, não dá para trazer muito, que chegam aos tribunais. O bullying não é fácil de ser identificado, mas nós temos, sim, um ato isolado e um ato que se caracteriza bullying. O que é um ato isolado? Aconteceu uma única vez. Foi uma briga de alunos, começaram a brigar dentro de sala de aula, eu estou trazendo exemplos que eu sei que é muito comum, que eu já fui criança, todo mundo aqui já foi, em algum momento na vida presenciou briga dentro da sala de aula, briga no pátio da escola, briga fora da escola. Então, assim, aconteceu uma briga, é um ato isolado, né? Aconteceu uma discussão, um xingamento, é um ato isolado. Agora, perceba, você tem um aluno, por exemplo, ele tem lá uma característica física, vamos dizer assim, eu vou trazer um exemplo muito dramático, mas ele é real porque eu já vi relato de uma aluna. Ela sofreu paralisia cerebral, e uma aluna de 10 anos, e ela teve sequelas. Então, ela diz que sofria bullying por conta das sequelas que ela ficou. Então, vamos imaginar um aluno, foi o caso do rapaz de Realengo, né, que se matou lá, que matou os alunos. Alguns relatos, depois eu vi em noticiários, que alguns relatos de colegas dele da época da escola, diziam que ele era muito tímido, ele era introvertido, e ele tinha uma deficiência na perna, ele mancava, ele tinha uma perna mais curta do que a outra. E isso gerava bullying. Os colegas dele faziam bullying pela timidez dele, porque ele era introvertido, eles queriam, acho que a todo custo, que ele se enturmasse com todo mundo, aí ficavam, né, e eles utilizavam a deficiência física dele contra ele. então provavelmente chamava ele de manquinho, né, de maneta, ou, assim, a criatividade não tem fim, né, das crianças, dos adolescentes, quando eles querem ser maldosos. O que é importante é apurar alguns pontos cruciais do bullying. Ele tem que ser sistemático, ou seja, é uma violência reiterada. Todos os dias, a todo o tempo que aqueles agressores veem aquela vítima, eles estão ali, na cabeça dele, né, zoando, mencionando o problema, olha o manquinho, olha o manquinho, aí vão lá, passam uma rasteira pra fazer ele cair. Veja que são atos intencionais. Ele não tem motivo nenhum pra fazer isso. O único motivo dele é o desejo de machucar aquela pessoa. Né, então ele tem que ser reiterado, intencional, tem que ter a intenção de ferir, de magoar, de machucar aquela pessoa. E aí você nota que esse menino no intervalo, no recreio, ele fica meio isolado porque os amigos não querem conversar com ele, ou algum amigo, algum colega, de repente, passa correndo, intencionalmente, poderia desfiar, vai lá e passa uma rasteira pra derrubar ele, pros outros ficarem rindo, ou pra machucar ele, ou há um manquinho aqui, uma neta ali, cadê tua muleta, ou se a pessoa usa muleta ou depende de algum instrumento, pega dele, esconde, veja que são atos intencionais. E vai acontecendo todos os dias. Acho que essa classificação que você tá apresentando de ser atos intencionais e que não são esporádicos, né, é uma marca registrada que nos permite fazer esse contraste, né, Elisângela? E acho que tem uma outra questão aqui também, eu já vou te bombardeando de perguntas porque nossos colegas estão aqui no chat o tempo inteiro aqui, e isso que é muito legal aqui no canal do Tchalma, tá? Não, é contato, gente, eu vou falar, eu adoro esse tipo de interação, tá? Eu adoro. E olha que legal, né, você falou em terapia, nós temos o Bate-Papo Terapia, não faço ideia de quem seja, mas está aqui, né, no canal Bate-Papo Terapia, depois você diz o nome, tá? Ela faz a pergunta, ou ele faz a pergunta, o bullying se aprende em casa? Pois a criança que faz bullying às vezes não sabe que está fazendo algo maldoso. Como é que funciona essa formação de casa ou a prevenção de casa, né? Como é que funciona isso? Já tem mais uma engatilhada aqui já, tá? Tem mais uma engatilhada. É uma colocação excelente essa, porque realmente acontecem situações dentro da nossa casa que a criança, vejam, quando eu vou voltar aqui no foco dos direitos fundamentais, especialmente das crianças, a criança é um ser em desenvolvimento. Então, a nossa infância, eu acho que o Bate-Papo Terapia, eu não sei se é psicóloga ou é da área, vai saber me falar melhor isso, tá? Eu não tenho autoridade para isso, mas a criança, ela tem um período onde vai formar a personalidade dela, né? E onde ela vai formar essa personalidade dela? O maior lugar de formação de personalidade dela é óbvio dentro da casa, com a família, com os familiares. E muitas vezes, essa criança está exposta a comentários. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês, e eu vou falar aqui agora uma coisa que, eu vou expor uma situação que eu acho que acontece, já aconteceu, e acontece na casa de todo mundo. A família está sentada assistindo TV, e aparece uma pessoa na TV, e aí o pai, ou a mãe, ou às vezes, qualquer tio, tia ali, inconceitivamente, irmão mais velho, faz um comentário sobre aquela pessoa. Começa a debochar de alguma característica daquela pessoa, ou faz um comentário, gente, olha, nós vivemos uma época, assim, em que nós temos que ter muito cuidado com os nossos comentários, não é? Questão de homossexualismo, nós precisamos ensinar as nossas crianças, eu falo porque eu vivi uma situação com o meu sobrinho, tá? Meu sobrinho tem nove anos, ele tinha sete, eu acho, salvo engano, ele tinha sete, foi antes da pandemia, e ele está numa escola integral, que era período integral, e ele chegou um dia para mim e falou assim, isso é um exemplo que eu trago para você, ele chegou e falou assim para mim, aí eu tenho um amigo na escola que é gay, e eu olhei para ele e falei assim, mas por que você acha isso? Não, porque ele fica dando beijo no rosto de todo mundo, dos meninos, inclusive, aí eu falei assim com ele, eu falei assim, tá, mas você sabe se ele é gay? Conversei com ele, né? E aí eu expliquei, existe toda, gente, nós temos que compreender o seguinte, eu falo que tem que haver respeito, né? O direito, ele é respeito, o nosso direito de ser tratado com dignidade é também um dever de tratar o outro com dignidade, eu costumo dizer assim, eu vou colocar uma posição aqui, você não precisa aceitar aquela condição como normal, mas você precisa e tem a obrigação de respeitar a condição e a opção daquela pessoa, e nós precisamos ensinar os nossos filhos isso, é importante, e aí vem a questão de casa, às vezes o pai ou a mãe faz algum comentário, né? Pejorativo, algum comentário de alguma pessoa que eles falam na TV, ela nem conhece, mas pela característica faz, ah, aquele isso, aquele aquilo, a criança ouviu, e ela grava, quem trabalha com criança sabe muito bem que é assim, quem tem criança em casa sabe, quem tem criança em casa sabe, você sabe, né? Você sabe, e aí ela grava aquilo e ela vai reproduzir onde? No segundo maior microsistema social dela, que é a escola, eu falo que a primeira sociedade de uma criança é a família, a segunda é a escola, e é por isso que os problemas eles vêm muito fortes na escola, então assim... Só para conectar mais uma problemática aqui que eu acho legal e que é a fala da Eduarda Anjos, né? Ela fala assim, se nós, como professores, identificamos o bullying dentro de sala, porém a pessoa que sofre não liga, e ela coloca entre aspas, se não ligar é importante, entre aspas, devemos atuar ou fingimos que é normal para que a criança não sofra e entenda como tal? E eu coloco essa pergunta dela aqui, da Eduarda Elisângela, porque também o Daniel já colocou que eu gosto muito de referências com filmes e séries, e também livros, mas tem um filme que é o filme Extraordinário, eu assisti recentemente, já é um filme que estava há alguns anos na lista para poder assistir, e é um filme, o filme não é que ele é extraordinário, mas o nome do filme é Extraordinário, que mostra uma criancinha que tem algumas deficiências físicas, não sei se chamaríamos de deficiência, mas um corpo diferente dos demais, e chega um momento em que ela não liga mais, as pessoas fazem bullying com ela e ela já nem liga mais, e aí acho que está conectado com isso que a Eduarda Elisângela está colocando, o que nós, enquanto professores, ou uma instituição escolar, deve fazer? O filme, não vou dar spoiler, mas o filme termina de maneira sensacional, não vou dar spoiler, eu só digo assim, o final ele é surpreendente, só de lembrar, a gente já se arrepia aqui tudo, então eu deixo como indicação o filme Extraordinário e o final dá uma boa indicação de resposta da pergunta da Eduarda, mas eu deixo para você comentar também isso, tá Elisângela? Não, por favor, por favor, tá, eu vou, deixa só o filme para o comentário, não faça spoiler, porque eu vou confessar, esse filme está na minha lista, mas eu estou me preparando psicologicamente, porque, ai gente, eu já vi um trailer desse filme, acho que eu já chorei só vendo o trailer, né, então assim, eu acho que é um filme forte, eu quero assistir, mas ainda estou me preparando psicologicamente, o que acontece Eduarda, eu já vi uma situação, eu ouvi uma situação muito interessante, e até engraçada, de um menino que ele era muito magrinho, isso eu ouvi de uma juíza fazendo uma palestra sobre justiça restaurativa, na época eu era acadêmica ainda, ela falando de justiça restaurativa na escola, já estou dando um spoiler aqui, e ela disse que ouviu uma situação de um menino que ele era muito magrinho e muito alto, e os colegas chamavam ele de palito, e ai, a professora ficou incomodada, falou, meu Deus, vocês não podem ficar chamando o colega assim, ai o menino mesmo falou assim, professora, mas eu não ligo, é o meu apelido e eu gosto, ele disse assim para a professora, e ela falou assim, então, o que eu vou fazer então, e ai continuou, eu mesma vivi uma situação dessa, eu tenho uma colega de uma amicíssima minha de escola, na época da escola, conheço ela desde a infância, nos conhecemos no ensino fundamental, do fundamental fomos para o ensino médio, ela era gordinha, e o apelido dela era gorda, na escola, e gente, até hoje, eu hoje não chamo ela assim, mas às vezes escapa, a gente chamou o gorda, o gorda, e uma vez a gente questionou ela, se ela não achava ruim de chamarem ela de gorda, ela falou, não, eu gosto, eu acho um apelido carinhoso, então veja, a saída que eu vejo, Eduardo, para a sua pergunta, é, conversa com a criança, né, conversa com os colegas, pergunta, conversa com a criança, o que ela pensa sobre isso, porque a criança, ela demonstra, quando aquilo fere, quando machuca ela, é quase que visível isso, o sentimento, a criança se retrai, ela se sente mal, né, ela começa a se encolher, e quando, às vezes é normal, você vem chamando a pessoa, a criança atende, oi, ô gorda, oi, gorda, vamos lá, vamos, era o caso da minha amiga, ela, a gente chegou, nós colegas perguntamos, você não se ofende? Porque ela era gordinha, ela falou, não, eu considero um apelido carinhoso, a mesma coisa do menino, que chamavam de, eu não sei se chamavam de macarrão, ou de palito, chamavam ele, e ele disse que gostava, ele mesmo falou para o professor que gostava, então, assim, eu deixando já um esporte. Eu acho que é legal, quando a gente chega, nesse tipo de práticas, e de exemplos, que você está mencionando aí, Elisângela, porque, assim, o conversar, e o manter o respeito, acho que é sempre a tônica, nesse sentido, né, porque, quando você tem um diálogo aberto, que você converse, a pessoa, às vezes, é claro, ela talvez não quer manifestar a dor, porque está se protegendo também, tem bom senso, que a gente precisa entender, né, mas acho importante, esse diálogo franco, aberto, sincero, para que não tenha, nós estamos com um monte de perguntas, sei que você quer avançar para as partes finais, eu não estou, eu não estou, eu não estive na metade, gente, e só para avisar, que você falou, que nós teríamos até 11h30, né, nós temos mais seis minutos, tá, o tempo voa, quando a gente se diverte, literalmente, não, o tempo voa, mas acho, acho assim, que para a gente poder, já encaminhando para o final, e você não ter que perder o sorteio do bife, aí na sua casa, com seu marido, né, então acho que assim, tem duas perguntinhas aqui, que podem, digamos assim, compartilhadas, né, para você encaminhar para o final, porque senão a gente vai ficar até uma e meia da tarde aqui, e vai ter a sua para tratar, não, eu ficaria, eu falo para vocês que eu ficaria, porque eu sou apaixonada, né, temos que falar assim, isso é só um gostinho do que está por vir, virar mais ainda, né, mas olha uma pergunta legal aqui, que pode conectar com a sua parte final, que é da Nicole Moraes, a incapacidade da pessoa pode atrapalhar a criança, a reter seus direitos, já que outra criança não tem responsabilidade civil, e aí o ECA, ou alguma lei conserta isso, e eu já conecto essa pergunta, né, para dizer assim, se essa incapacidade pode atrapalhar a ter essa responsabilidade civil, porque a Márcia Regina também perguntou, existe algum programa ou direcionamento para preparar nessas crianças a se tornar mais fortes, seguras contra o bullying, e aí... Spoiler, né, vocês estão querendo spoiler de um outro assunto, que eu poderia trazer para vocês, nós vamos lá. Vamos ter que pegar um outro encontro para isso. Sim, sim, então deixa eu fazer uma pequena separação rapidamente. A responsabilidade civil, nesse caso, pela incapacidade da criança, é dos pais. Então veja bem, o nosso Código Civil, ele tem o menor, ele trata o menor impúperi, que é o menor, né, até os 16 anos, e dos 16 anos aos 18, o menor que não é emancipado, ele é menor. Então, o que acontece? A criança até os 16 anos, ela é representada pelos pais, logo, a responsabilidade civil sobre, e penal também, tá, eu sou aqui, não é minha área que eu não vou entrar, mas a responsabilidade sobre os atos dessa criança, é dos pais, até os 18 anos, então os pais vão representar, dos 16 aos 18, os pais vão assistir esse filho. Porque, obviamente, a personalidade jurídica, de fato, digamos assim, nós temos uma personalidade jurídica que nasce conosco, né, é a nossa personalidade, o nosso direito, uma vida digna, o nome, né, a todo esse contexto, nós temos esse direito à educação, à liberdade, à nossa vida. Mas, para tratar dos nossos direitos civis, responder por eles, responder pelos atos da vida civil, nós só alcançamos isso, de fato, quando completamos 18 anos. Então, até lá, quem vai responder civilmente, pelos atos desse menor, são os pais. E isso nós vamos ver aqui, nas decisões que eu trouxe, de alguns tribunais aqui. A questão da criança... Manda as decisões, manda as decisões, que estamos curiosos para saber. É, eu tenho aqui, eu coloquei aqui uns trechinhos delas aqui, uma é do Rio de Janeiro, que trata de uma menor de seis anos, e uma outra, que é do Paraná, mas é, fala de pessoas, inclusive, do curso de Direito. Né? Eu trouxe propositadamente aqui, mas por um motivo, tá? Não é por ser do curso de Direito, podia ser qualquer curso, mas o motivo é bem interessante, eu vou mostrar para vocês, porque eu trouxe. É, então, assim, quando nós falamos da criança, e como que você vai tratar com ela, né, já que você não, eu falo sempre, quando nós ensinamos a criança a ter responsabilidade, e aqui eu estou dando um spoiler, você não precisa punir o adulto depois, porque eu vejo que a punição, ela não traz responsabilidade. Está aí o nosso sistema carcerário, e a nossa população carcerária, para mostrar isso todos os dias, nós temos pessoas encarceradas, que saem, e na primeira oportunidade, eles vão cometer o mesmo crime, né, eles cometem o mesmo crime, pelo qual foram enclausurados ali. Então, veja, eles não adquiriram uma responsabilidade, uma consciência responsável do ato dele, que feriu, que trouxe a sociedade como vítima, né, que destruiu uma família, enfim. E a criança, obviamente, ela também, você não vai punir ela, você precisa aproveitar esse momento, que ela está se desenvolvendo, se desenvolvendo, intelectualmente e como cidadão, ensinar ela. Por isso é importante o diálogo. E aí vem o spoiler da aplicação da justiça restaurativa na escola. E eu vou falar que é um tema novo, quase não é falado, esse foi um tema que eu descobri na faculdade, e aí veio, fui fazer pesquisas para descobrir o que é a tal da justiça restaurativa, e eu vi a oportunidade de aplicar ela na questão do buri. em meias palavras, eu vou trazer para vocês, assim, rapidamente, o que é a justiça restaurativa? São círculos de diálogo. É uma conversa. A justiça restaurativa, ela é utilizada já há muitos anos nos Estados Unidos, já é consolidada há mais de 25, mais de 30 anos, em casos penais. Isso já é utilizado na Europa, nos Estados Unidos, mas aí eu vou, nós podemos nos reunir numa outra ocasião, se o professor já me convidar, eu já estou me convidando aqui, podemos falar justamente dessas práticas com o bullying, como pode ser feita ela na escola, não só para o bullying, mas para todo tipo de violência na escola. Então, você faz um diálogo, um círculo, e aí você coloca a vítima, você coloca a agressor, você tem a oitiva da vítima, você dá espaço para que a vítima exponha a dor, o sofrimento, o que as agressões que são a ela dirigidas causam no interior dela. você pode colocar o agressor e mostrar para esse agressor, porque às vezes o agressor não tem nem noção da gravidade que aquelas ofensas, aquelas agressões dele estão causando no outro. E vejam, nós falamos de alunos da mesma idade, às vezes dentro da mesma sala, com a mesma faixa etária, ou às vezes um pouquinho mais velho do que os outros, às vezes os maiores começam às vezes a fazer bullying com os menores, porque julgam eles mais fracos, menores, mais frágeis, querem subjugar mesmo. Então, assim, quando eu vejo que é uma forma muito bacana de prevenção e de combate, porque quando você leva esse agressor a uma consciência, você traz para ele a responsabilidade. Você mostra para ele assim, olha, agressor, está vendo o que a tua atitude causou naquela vítima? E aí eu volto nos direitos fundamentais que eu preciso falar isso para vocês, que no título 2 da nossa Constituição, nós temos os direitos sociais, também são direitos fundamentais, mas eles são trazidos lá no artigo 6º da Constituição como direitos sociais, e eles são a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, mas eu sublinhei aqui direito à educação, à saúde, alimentação, à imagem, e especialmente a proteção à criança. A nossa Constituição prevê toda essa proteção à criança. Então, você veja, pensem comigo, quando uma criança é vítima de bullying, quais são as primeiras, os primeiros sintomas que ela começa a apresentar? O rendimento escolar dela cai. Para quem é professor, professora, sabe o que eu estou falando. Pai, mãe, o rendimento dessa criança cai. De repente, se a criança tirava nota 9, a nota cai para 5, para 4, 3, tirou 0 numa prova, meu Deus, o rendimento cai. Ela começa a criar mil e uma desculpas para não ir para a escola. É uma dor de barriga, é uma dor de cabeça, mas, na verdade, a dor não é física, a dor é interna. Então, ela cria uma dor física para ficar amparada na casa dela, no lar dela, para fugir da dor psicológica, emocional, que ela vive todos os dias na escola. E aí, são os primeiros sintomas. O que nós temos aqui? Você já está privando essa criança da educação. É um direito dela ser educada, estar na escola. É um direito dela à educação e ao convívio social. Você está limitando esse direito dela. Você está limitando a liberdade dela de ir e vir. Porque imagina uma criança que é agredida fisicamente, né? Que tem seus objetos furtados na escola ou é mesmo roubada quando emprega grave ameaça ou violência, né? O famoso me dá o dinheiro do teu lanche da escola ou senão eu vou bater em você. Você está impedindo a liberdade dela de ir e vir. Você está impedindo, está trazendo problemas seríssimos de saúde. Eu tenho saúde psicológica, mas tem a saúde que se expressa na forma física. Crianças que desenvolvem bulimia, anorexia, depressão, transtorno da ansiedade generalizada, transtorno da ansiedade social, ela desenvolve fobias, ela tem terror noturno, ela tem insônia. Olhem, eu não sou psicóloga, mas, gente, quantos problemas a gente, essa criança começa a ter. E muitos desses problemas vão ser carregados para a vida como o exemplo claríssimo do professor Troux sei lá da série. O rapaz sofria bullying, ele cresceu com essa frustração e achou alguém para transferir depois. E é um ciclo vicioso. Enquanto ele não é quebrado, ele vai seguir, ele vai seguir, de um para o outro, de um para o outro. Por isso, eu sou totalmente a favor da justiça restaurativa. Eu acho algo fantástico, não é? Você pode até descobrir agressores, vítimas, nisso aí, porque as crianças... Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que eu não preciso nem dizer que é um segredo para quem é professor, professora, pedagogo, que são pessoas fantásticas. Eu conheci pessoas maravilhosas nas escolas. Criança é tão aberta. Eles são tão abertos. Eles não contam para pai e mãe, porque eles têm medo do que o pai e a mãe... Veja você, a criança chega e fala assim, quem nunca aqui, que é adulto, que nunca levou um tapa na escola ou apanhou, aconteceu alguma coisa, ficou com medo de chegar em casa porque sabia que se chegasse em casa e falasse pai e mãe, eu apanhei na escola. Ah, então você vai apanhar de novo porque é frouxo, porque não bateu de volta. Ou eu briguei na escola, o pai e a mãe nem perguntam o porquê, já vai batendo, já vai brigando. Então, imagina, a criança, ela já sofre lá na escola. Ah, eu fui apelidada, tem uma menina brigando comigo ou um menino puxando meu cabelo, me xingando. Ah, para de ser burro, para de ser besta, para de ser trouxa, xinga de volta. Imagina uma criança que já foi ofendida lá, chega e o pai e a mãe continuam ofendendo, rebaixando mais. Então, eles não contam. Gente, eles não contam. Eu vou falar porque eu vi relatos de alunos, adolescentes, crianças que não contam. Mas quando chega alguém estranho, assim, como eu, conversando e contando, eles veem uns montes e começam a falar, professora, eu recebi bullying, eu sofri bullying por isso, por aquilo. Eles contam tudo. Então, gente, o que eu quero dizer, principalmente para quem é da área de educação, rapidamente, porque eu falo demais também, meu Deus do céu. Não é que eu não gosto, gosto muito, eu sou apaixonada. vocês têm a faca e o queijo na mão. Conversem com essas crianças, conversem com os seus alunos. Eu sei o quanto, principalmente alunos de ensino fundamental, a gente é apaixonado por eles, né? Eu sou apaixonada por crianças. Assim, apaixonada por crianças nas escolas, né? Eu amo, eu amo, eu falo, não para mim. Mas, gente, eu não tive uma sala com crianças, eles são apaixonantes, eles te abraçam. As palestras que eu fiz com criança pequena, eu ganhava desenho, eles faziam um desenho, desenhando criança, eles se desenhavam chorando, falando que o bullying é feio, que o bullying não é brincadeira. Eles se agarram na gente, porque eles veem você num porto seguro. Então, o primeiro passo que eu vejo para você que é educador e quer mudar essa condição, se você está aqui, é porque você quer algo diferente, quer mudar a condição da tua sala, do teu sistema escolar, comece pela tua sala, comece ouvindo. Às vezes, o aluno não vai falar em voz alta. Faça uma atividade do tipo assim, faça um papelzinho, vou dar uma dica que eu peguei num livro fantástico. Você coloca assim, eu me sinto magoado quando? Três pontinhos. Aí, você entrega folhas de papel em branco e fala para os alunos escreverem, continuar a frase, sem falar o nome deles, porque eles, às vezes, não querem se expor. E entrega para o professor. Ao final, faz uma dinâmica dentro da sala com os alunos e começa a ler as frases de cada um. E vocês vão começar a descobrir que coisas que nem os colegas, nem vocês, professores, imaginavam que está ferindo aquele aluno. Pode ser uma situação casual, única, isolada, ou uma situação de bullying mesmo, reiterada. Mas vocês vão começar a perceber, aí vão começar a fazer essas dinâmicas de diálogo, de conversa, e as coisas podem sim melhorar. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, não é uma solução imediata, nós temos um problema no Brasil de imediatismo, nós queremos soluções para ontem, soluções imediatas não resistem ao tempo, nós temos muitas aí, leis, inclusive, que a gente dá com o pé, não concordo. Eu acho que, eu penso que o caminho da educação é o melhor para se construir uma sociedade melhor e nada melhor do que você lidar com a geração atual. Eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte, a criança não é o futuro de um país, ela é a vitrine de um país. Então, assim, as crianças são o nosso presente, não vamos esperar para um futuro, deixar essas crianças crescer, virarem cidadãos aí com problemas psicológicos que vão trazer problemas sociais, porque isso é um problema que afeta toda a sociedade, não é só dentro da escola, não é só do professor pai, mãe, família, tem que se integrar na escola, o trabalho, família e escola é importante ser integrado, não é? Então, assim, esse é um pouquinho do spoiler, assim, da justiça restaurativa e de algumas ideias que eu trago para vocês. Começa na sala de aula, se você começar a identificar e resolver o problema da tua sala de aula, você vai falar assim, colega, faça na tua sala, colega, faça na tua, daqui a pouco vocês estão vendo o programa instaurado na escola inteira. E, gente, pode demorar, mas os resultados vão aparecer, eu tenho certeza que vão. Show de bola. Elisângela... Temos tempo aí para as decisões, meu pai de céu. Eu acho que não temos tempo, vamos ter que fazer um outro evento, uma parte de hoje, porque eu tenho um bacurizinho para ir buscar na escola agora, eu tenho que chegar em 15 minutos lá. mas, assim, da minha parte, eu acho sensacional a temática, vinda de você, Elisângela, fica muito mais suave, muito mais tranquilo discutir um tema com esse, porque é um tema difícil, literalmente difícil, o mais bacana, sabe o que é? Que as pessoas vão se abrindo, e é isso que você falou, as crianças, mas os adultos também, né? Eu guardei aqui o acoimento da Amanda, justamente para a gente finalizar com esse bate-papo, porque ela também fala e se coloca nessa situação, porque ela também sofreu bullying, né? E eu acho que a última fala tua é uma série de dicas, Amanda, do que dá para ser feito em relação a evitar tipos de práticas como essa. Elisângela, eu quero te agradecer imensamente por um bate-papo como esse, tá? Nossos alunos, eu tenho certeza já mencionaram aqui que voou, passaram-se mais ou menos uma hora e vinte minutos, que eu nem, assim, eu pisquei, está acabando, e a Rosa acabou de bater aqui, falou assim, você não vai buscar o Pedro? Eu te falei, é verdade, tem o Pedro, eu vou buscar, eu tenho que buscar esse Pedro na escola. Então, para que ele não sofre a bullying por seu... Eu não tenho que ter um marido que saiu dali ainda para ver que só cuidou muito comigo, ele deve estar aflito já. Mas, eu agradeço, eu que agradeço, eu só estou aflito aqui, porque eu quero só responder a Amanda rapidinho, por favor. Amanda, Rose, espera aí, gente, vocês não sabem, eu sou muito amiga da Rose, eu conheci esse cara, esse pessoal, pela Rose, que é minha amiga, conheci ela, foi minha colega de trabalho, é uma amicíssima, uma família que eu amo, então assim, é uma relação de amizade, além de profissional, sabe? Então assim, só respondendo rapidinho a Amanda, Amanda, você sofreu bullying, isso já, pelo que você relatou, isso já passou, né? O que eu indico para você, o que eu indico, obrigada, Cristielli, muito obrigada, viu? Agradeço muito. É tudo isso para vocês, que a gente faz, gente, com muito carinho mesmo. Amanda, então assim, a minha dica de quem já viveu isso também, se isso já passou, procura, não vou dizer esquecer, a gente nunca esquece o que viveu, né? Aquela história, quem bate, esquece, quem apanha, jamais esquece. Mas a minha dica que eu dou para você é utilize isso de uma forma agora, positiva. Como? Como eu estou fazendo. Eu sofri bullying, e eu, né? Como eu falo, às vezes sem saber, nossa, eu também fiz bullying, porque eu também não tinha esse conhecimento bem, né? Tem toda aquela questão, a criança às vezes tem essa inocência, por isso é importante levar isso para a escola, para o diálogo, para que elas tenham esse conhecimento que realmente é uma violência e que causa dor ao colega, ao amiguinho. Mas, assim, leva isso para o lado positivo, mostra para outras pessoas o que você sentiu, como você sofreu, e se você tiver oportunidade, mostra para os teus agressores, até para essa pessoa, mostra, assim, de uma forma sutil, né? Como você se sentiu e faz diferente. Eu sempre falo, assim, a gente não precisa ferir quem nos feriu. Existe um livro fantástico que eu tenho aqui e o título dele, eu acho sensacional, ele fala assim, bullying, o que fazemos com o que fizeram conosco? Eu acho uma excelente reflexão. O que nós vamos fazer com quem nos feriu e com o que o bullying fez conosco? Será que nós vamos continuar replicando, igual o diretor? Foi um caminho. Eu não vejo como mais correto, eu vejo que o caminho correto é você mudar o rumo e mostrar que você pode fazer diferente e mostrar para outras pessoas que não precisa ser assim, não é? Então, eu só queria responder ela, não queria deixar de responder. E, rapidamente, vocês estão com vontade, eu quero dizer que eu falei para o professor que eu ia fazer essa divulgação. Eu também fiquei extremamente animada com esse tema, porque é a primeira vez que eu falo sobre bullying e a relação com os direitos fundamentais. Para quem tem interesse, gente, em breve, tá? Em breve, eu lançarei no meu canal Elisângela Correia falando de bullying uma aula. Eu vou lançar, eu falo uma aula, mas, na verdade, assim, são vários blocos, né? Vários bloquinhos para não ficar muito extenso falando desse tema bullying, tá? Vai ser uma aula no meu canal, serão aulas gravadas, mas elas contarão com material de apoio em PDF que eu vou fazer bem bonitinho, com todo o carinho do mundo, para quem acompanhar a aula do vídeo, faça o acompanhamento pelo PDF com o material ali. Ali eu vou aprofundar os direitos humanos, os direitos fundamentais, vou trazer as decisões, inclusive, eu vou pegar, procurar mais, eu trouxe aqui decisão do Paraná e decisão do Rio de Janeiro, mas eu vou esmiuçar essas decisões com vocês, vou estar explicando para quem é do direito, que, porventura, tiver interesse, às vezes vai advogar em alguma área de responsabilidade civil e venha a ter um caso como esse, para quem está em escola, como se posicionar para ter provas diante do tribunal de que a escola não foi omissa em casos como esse, como identificar o que é bullying, o que não é, porque as decisões, elas caminham muito assim, às vezes, eles não compreendem que aquilo foi bullying, compreendem como um ato isolado, quando muita, aí tem que recorrer para o tribunal, porque o juiz de primeiro grau entendeu que não é bullying, volta, vai para o tribunal, aí o tribunal falou, não, isso realmente é bullying, porque o juiz de primeiro grau entendeu que foi um ato isolado e na verdade não foi. Gente, são decisões fantásticas, eu vou falar que eu consegui agora e o tema é tão novo que as decisões, as decisões que eu tenho conseguido são de 2021, de 2020, decisões que foram publicadas esse mês, inclusive, para vocês verem como o assunto aparentemente é recente, mas ele está demandando nos tribunais, está demandando cada vez mais nos tribunais, tá? Então fiquem ligados, quem tiver interesse será muito bem-vindo no meu canal, tá? Se inscreva lá, já ativa o sininho para todas as notificações, pode me seguir no Instagram. Isso é linguagem de youtuber, né? Isso é linguagem de youtuber, se inscreva e ativa o sininho, linguagem de youtuber. Sim, a gente tem que se reinventando, né? Pode me seguir no meu Instagram profissional, eu acho que o professor Djalma já colocou, é correia, é underline de ocasião, ali eu divulgo tudo que vai cair no meu canal lá, tudo que eu vou publicar, e aí fiquem ligados que vai ter essa aula, e oportunamente nós nos reunimos novamente com o professor aqui para falar de justiça restaurativa e bullying na escola. Tá bom? Com certeza, vai ter parte 2, valeu, valeu? Vai ter parte 2. Eu tenho que correr, eu tenho que correr, valeu, valeu, tchau para vocês, abraços, falou. Eu também. Tchau, gente, Obrigado, até mais. Abraço, tchau, tchau. Obrigado pela participação de todos. Obrigada, pessoal.